Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo dentro da nossa playlist sobre o uso do YouTube com NVDA. Apresentando agora um recurso que pode ser muito útil. Trata-se do seguinte, você pode acelerar a execução, o andamento de um vídeo que você está assistindo no YouTube, mas qual seria o propósito para isso? Imagine que você está assistindo uma palestra e gostaria que o que está sendo apresentado, principalmente em áudio, para o nosso caso, fosse mais rápido. Você pode ganhar tempo, digamos que você tenha uma palestra de uma hora em que o palestrante fala bem pausado. Então, quando você acelera o andamento, você não perde em qualidade, você está ouvindo bem, está entendendo bem o que ele está dizendo, mas uma palestra de uma hora, talvez você consiga ouvir em 45 minutos, entende? Slack, ó, insert T. 13. Declamação do hino nacional pela Fátima Queiroz e YouTube Mozilla Firefox. Aí, eu estou no Firefox, acessei aqui um vídeo onde uma pessoa está declamando o hino nacional, porque aí é um texto que a gente conhece, vai dar para demonstrar melhor, não é? Coloquei a propaganda, né? Agora, nós vamos colocar no modo de foco, insert barra de espaço, e aqui eu posso usar os atalhos que o YouTube me oferece, né? Eu vou digitar a letra K para play, para a gente ouvir o início da declamação, depois eu pressiono novamente a letra K para pausar. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado returbante. Então, uma vez que nós temos aqui este áudio, você viu que ela fala pausado, né? Ela falou, fez uma pausa, você quer acelerar. O que você vai fazer? Eu sugiro o seguinte, você pode promover a aceleração deste áudio com ele pausado. Você vai usar SHIFT mais o ponto para digitar o sinal de maior. E é esse o sinal que leva o YouTube a acelerar o vídeo. E como acelera o vídeo todo, acelera o áudio que o vídeo contém também, né? Eu vou pressionar aqui, ó. KK, maior. De novo. Maior. Vamos ver como ficou? Digitar a letra K. Viu como está rapidinho? Agora vamos dizer que você quer ralentar, né? Deixar mais lento. Então, você vai digitar o sinal de menor. SHIFT e a vírgula. Vamos fazer isso aqui, ó. Menor. 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 Pressionei três vezes. Vamos ver como ficou? Letra K. Um braço. Óculos. O pior dessa igualdade. Viram como ficou lento? Então, você pode utilizar o sinal de maior para acelerar o andamento. Ou o de menor para tornar o andamento mais lento, enquanto o vídeo está sendo executado também. Porque aí você já vai tendo a resposta imediata, não é? Então, é isso, pessoal. Essa é a dica. O objetivo não está ligado à imagem, mas sim ao áudio, no sentido de que você possa ouvir de forma mais rápida, por exemplo, né? Por que você usaria esse recurso de tornar mais lento? Digamos que você está estudando um idioma. Então, você poderia colocar mais lento para que a pronúncia de alguém em outro idioma, ficando mais lenta, nasce para você que talvez esteja iniciando seus estudos, a compreensão mais fácil. Então, essa é a dica como tornar mais rápida ou mais lenta a execução de um vídeo. Maior, shift, ponto, torna mais rápida. Menor, shift, vírgula, torna mais lenta. É o que a gente queria compartilhar com vocês hoje. Um grande abraço. Até a próxima. Gostou? Conheça também nossas playlists com cursos completos de informática. Para vários deles também oferecemos apostilas e suporte via WhatsApp para você tirar suas dúvidas. Confira nossos contatos na descrição do vídeo. Tudo gratuito. Até a próxima. Tchau. Tchau.